Atenção para o top de 5 segundos. Olá, boa tarde! Tudo sobre a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro com resultados surpreendentes. O Fluminense perdeu, foi praticamente goleado pelo Cuiabá por 3x0. O Vasco tomou de 4 do Santos. O Flamengo venceu, só Deus sabe como. O Bahia no Maracanã e o Botafogo joga hoje. E mais, os torneios que aconteceram aqui em Maricá. Tudo sobre a Confederação Brasileira de Tiro com Alvo. E os eventos de futebol com a idade de 60 anos. Se você não vai curtir aqui no Momento do Esporte, é claro, com os comentários de Marcos Sades, as reportagens de Jerônimo Ferreira, Momento do Esporte, que está começando. Olha, pessoal, deixa eu falar de mais uma iniciativa muito bacana da Somar. A empresa responsável pelas obras que estão transformando para melhor a infraestrutura da cidade e a qualidade de vida das pessoas em Maricá. É o projeto Histórias que Somam, uma série de documentários apresentados por alguns antigos moradores de Maricá, que a partir de suas histórias, mostra como a cidade mudou com o trabalho da Somar e da Prefeitura. Vale muito a pena assistir. Acesse nossas redes sociais. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há mais de 35 anos aqui no Momento do Esporte. Foram 18 anos na CNT, 5 anos na Recó, 5 anos na Bandeirantes, 4 anos lá na TV Caracol, nos países sul-americanos. Agora estou aqui na TV Ondas Play. Exibindo o programa para 192 países, 196 canais aqui. Para você que é um telespectador privilegiado, claro. E de imediato eu vou chamar aqui do meu lado esquerdo ele, Marcos Salles, que está com a cabeça quente, o Vasco perdeu. Tudo bem, vida que segue. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, tudo bem? Beleza? Boa tarde, William. Boa tarde a todos. É, era para ter acontecido contra o América, né? No primeiro tempo contra o América era para ter sido os 4 a 1 que foi ontem. Mas futebol não tem justiça. Futebol tem aquele fator seguinte. Pintou a oportunidade, você tem que aproveitar. E o Santos aproveitou ontem. Coisa que o América não conseguiu fazer no jogo anterior. Ou seja, a frase do nosso querido Municir Ramalho, a bola pune. Do meu lado direito, ele. Repórter, comentarista, comentarista, repórter. Eu já até coloquei um slogan para ele. Ele é o herói da reportagem. Boa tarde, Napoleão. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde, William. Meu destaque para esse fim de semana é a vitória do Bragantino sobre o Palmeiras. E o Bragantino hoje é o vice-líder do campeonato. É por acaso ou por mérito? Não, não. Por mérito. Um bom trabalho que o Bragantino está fazendo. E o Matheus Gonçalves jogando muito lá no Bragantino. Olha, eu quero agradecer, primeiramente, a Deus por nos proporcionar esses momentos agradáveis que eu vivo aqui, levando até vocês as melhores informações sobre o esporte no Brasil e no mundo. Ao lado de dois grandes amigos aqui, o Marco Salles do meu lado esquerdo, o Gerônimo do meu lado direito. E muitos amigos que estão do outro lado, aí na telinha, curtindo o momento do esporte. Se eu fosse aqui falar os números, eu ia ficar o dia todo, a semana todo, o mês todo e não ia conseguir falar os nomes de todos. Mas, em especial, o Douglas Pires, o Beto Palheta, que sempre me acompanha há muito tempo. E o Douglas está aí, vai dar um recado. Tem um evento aí, Marquinhos, que nós somos convidados, né? Tu sabe qual é a minha máxima, né? Desde quando eu comecei a parada, né? Desde quando eu comecei a parada. Você sabe que bocão e pênalti, só otário é que perde, né? Então tem essa confraternização do ex-jogadores, né? Que acontecem uma vez por mês lá em Niterói. E eles me convidam, mas, rapaz, a nossa agenda está muito cheia, né, cara? Principalmente agora que nós vamos ter um outro programa de esporte aqui na TV Ondas Play, que vai acontecer já agora no mês de outubro, né? É o sábado, com duas horas de programa. Então haja matéria, tem que correr atrás, entendeu? O William já me deu o sinal? Está tudo ok? Vem de lá! Douglas, boa tarde, irmão! Boa tarde, Napoleão! É um prazer estar falando com vocês aí da televisão Ondas Play de Maricá, nesse programa do Mestre Costa. Nós estamos reunindo aqui, essa festa, linda festa que o nosso presidente Beto Paleta faz todo mês, enquanto dia de jogador de futebol brasileiro. E o Beto vai dar uma palavrinha pra você. Napoleão, bom dia. É um prazer falar com você, já que eu sou teu fã há mais de 30 anos. Primeiro, a gente gostaria da tua presença aqui, participando desse grupo, que a gente se encontra todo primeiro domingo do mês, a partir das nove e meia, com futebol, churrasco, feijoada, música ouviu, e com a presença dos ex-jogadores. Negroceição, Alfonso, Marco Antônio, vem uma galera. E a gente gostaria de contar com a tua presença. E a nossa participação nesse seu programa aí, muito bom momento do esporte. Nós somos fãs de você aqui, com a presença do Douglas aqui, que não perde um evento, Douglas Bahia. Vê se você pode vir com o dia que participar com a gente. Você será bem-vindo. Tá bom, Napoleão? É um prazer falar com você, através do nosso amigo Douglas aqui, hein? Maravilha, Maragó. Eu vou aceitar o convite, mas você sabe que nós temos uma equipe aqui. Na base que você falou em churrasco, feijoada, rapaz, tem um cara aqui que fica lá nos teclados, já adora feijoada. Não vou nem falar o nome. Não vou nem falar o nome, não, pra nós assustar o Douglas. Pô, eu pensei que ia levar o William. Ah, é? Ah, acabou derrubando. Não vou, caramba. Não vou, caramba. Bom, olha só. Conforme eu falei aqui na abertura, o momento do esporte está crescendo aqui na TV Ondas Play. E, graças a Deus, né, atingimos um número expressivo de telespectadores, né? Graças ao nosso trabalho, que a gente fala de tudo aqui, até cuspa à distância. E vai vir aí um novo programa, ao sábado, de 11h à 1h da tarde. São duas horas de programa, então a gente tem que correr atrás de matérias, falar das coisas aqui da cidade de Baricá, né? E esse final de semana, rapaz, eu e o Jerônimo, dei folga pro Marquinho, fiz mal, fiz mal, e ainda não. Por quê? Eu e o Jerônimo tivemos que nos virar nos 30. Era uma correria total. Aí fomos lá pro evento, lá no estádio João Saldanha, lá em Cordeirinho, chegamos cedo lá, já tem a nossa cabine, a cabine da TV Ondas Play, né? Ficamos na nossa cabine lá, fizemos o trabalho lá. E eu vou chamar já a matéria, né, a matéria de abertura e a entrevista que eu fiz com o secretário de Esporte e Lazer, o nosso querido amigo Felipe Bitego. Solta a matéria aí, William. Alô, amigos! Falamos ao vivo aqui, direto do estádio, João Saldanha aqui em Cordeirinho. Daqui a pouco teremos a grande decisão do primeiro campeonato de Master até 60 anos. A festa vai começar daqui a pouquinho a partir de 9h30. E você, nosso convidado aqui na TV Ondas Play e também no nosso canal de YouTube, em todas as nossas redes sociais, já estamos presentes aqui. Realmente a coisa vai ficar bonita pra você, sobretudo pra você na região dos lagos. Hoje é dia 1º de outubro, o dia maravilhoso. Uma chuvinha gostosa, eu gosto da chuva, eu adoro a chuva, não vai atrapalhar em nada. E eu quero chamar a sua atenção porque nós falamos com exclusividade aqui direto de Cordeirinho. Daqui a pouco vai começar a festa, muitas celebridades, personalidades. Obviamente que o secretário de Esporte e Lazer aqui de Maricá, o Felipe Pittencourt, vai estar presente. Os jogadores já estão fazendo aquecimento ali atrás, aqui no estádio. E nós voltaremos a qualquer momento pra colocar você por dentro dessa grande festa. Obviamente, muito bem acompanhado em nosso canal de YouTube. Também através da TV Ondas Play, 192 canais no Brasil e no mundo em 196 países. Sabe por quê? Porque a TV Ondas Play, aqui, você vê o que você quer ver. Daqui a pouco a gente volta. Rapaz, aqui ao lado do secretário de Esporte e Lazer de Maricá, o Felipe Pittencourt. O cara é bom até debaixo d'água, meu irmão. Estão aqui com a sombrinha. Compromisso é compromisso, né, secretário? É, compromisso é compromisso. É bom pra testar a drenagem aí do campo, né? É, tapete, tapete. Tapete, tapete. Mas, é uma final aí esperada, dominante Ponta Negra. Eles merecem esse público aí de 60 anos, né, que cobrava esse campeonato pra gente. E foi um sucesso, graças a Deus. Eles estão felizes aí. E a chuva veio aí pra coroar. É uma brilhantagem. A chuva é sempre boa. Agora eu pergunto a você o seguinte, como é que foi essa ideia de montar esse campeonato? Olha, foi a coisa mais feliz que vocês fizeram, né, rapaz? Porque muita gente esquece dos idosos, né? O cara chega com uma certa idade, aí o Diego Nego já esquece. Vocês não, vocês lembraram dos idosos? Que é uma festa bonita aqui. Não, é... A gente tem campeonato de futebol pra todas as idades, né? Tinha pra todas as idades. Tem o Master que é até 50, mas aí o pessoal do 60 não conseguia entrar no Master porque é muito disputado. O pessoal de 50 tá correndo muito. Então, eles conversavam muito com a gente. Felipe, tem um pessoal de 60, 70 que joga ainda. Então, a gente conversou com eles, montamos, organizando esses campeonatos aí. E, graças a Deus, tá sendo um sucesso. Essa primeira edição, eu tenho certeza que vai continuar. Você falava também dos outros eventos que a sua secretaria, muito bem administrada, está realizando aqui em Maricá. O povo de Maricá está feliz da vida porque esporte é vida, né? Com certeza. A gente tá aí com o campeonato de tiro com arco. O Marco Vinícius, nosso atleta, número um do mundo, foi campeão brasileiro. Já deu entrevista lá, nós colocamos, eu mandei pra você o programa. Isso aí, pela oitava vez. Então, é... E hoje ele vai disputar pela seleção brasileira com um desafio internacional lá no Parque Nancy. E, Maricá, é isso. A gente quer isso, é respirar esporte. É... Todo maricáense tem oportunidade de assistir e praticar o esporte. Eu não vou te atrasar muito, não, porque tá chovendo e você tem outra... Outro compromisso, tem que ir lá... E tem o detalhe, nós estamos atrasando o jogo, é claro. Eu queria só saber o seguinte, pra nós fecharmos com chave de ouro. Vou torcer hoje, minha equipe, viu, Gerônimo? Vamos torcer pro Vasco ganhar, pra você estar segunda perna lá ao vivo com a gente. Não, eu falei... O Vasco ganhando hoje, a gente disputa lá na parte de cima da tabela. Você falou, eu tô falando isso dentro do início. Eu falei, ó... O Vasco vai disputar, sabe o quê? Uma sul-americana. É, se ganhar hoje, eu já tô pensando em Libertadores. Parabéns, parabéns pela administração, secretário. Tamo junto, você sabe que a TV Ondas Play está lado a lado com a sua secretaria, também com a prefeitura e tudo que tiver de evento esportivo, pode mandar... Quero também parabenizar a sua secretária, Roberta, que mandou o release, né? Pra que nós possamos estar aqui. Tua equipe é forte. Obrigado, obrigado. A gente que agradece aí a presença de vocês. TV Ondas Play aqui, você vê o que você quer ver. Tá aí, rapaz, mas eu vou te contar uma coisa. Falando de quem acredita, companheiro? Foi só a gente falar que o Vasco ia ganhar e que o secretário ia ganhar e que o Vasco perde, Marquinho? Pô! E perde, perde mal! Mas faz o seguinte, vamos pensar na Libertadores. Segura um pouquinho, Marinho. Já tá pensando em Libertadores? Um beijo carinhoso pro secretário, pra assessoria dele, a Roberta, outra menina. Muito simpática. Fugiu na memória, Napoleão. É, também fugiu, mas... É, muitos eventos. É mais com a Lorena. Lorena, isso. Lorena, lembrei, Lorena. Então a Roberta e a Lorena. Isso. Tivemos também o negócio do arco com flecha, né, irmão? Isso, a 49ª Campeonato Brasileiro Internacional Tiro com Arco. E o presidente João Cruz mandou um recado aqui pra todos nós da TV Ondas Play e pra vocês telespectadores. Bom, bota aí, bota o presidente pra falar aí, William. Pelo amor de Deus. Presidente, deixe um depoimento aí pra todos nós da TV Ondas Play e Momento do Esporte. Quero agradecer à TV Ondas Play pela sua cobertura maravilhosa, ter nos apoiado aqui. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Você tá de parabéns, meu irmão. Obrigado, presidente. Lembrando sempre, TV Ondas Play e Momento do Esporte. Aqui você vê o que você quer ver. Olha, e esse evento, nós temos a cobertura total do evento, a primeira fase lá, né? Então, nós vamos exibir, é claro, no nosso programa de sábado, né? Agora, no mês de outubro, a gente vai estrear o programa de sábado, conforme eu falei aqui anteriormente. De hoje é uma da tarde, então nós estamos com amplo material, com muitas entrevistas, você vai conhecer as novidades, né? As caras novas. Isso. Tudo aqui na TV Ondas Play. E olha, vou falar uma coisa pra você, com exclusividade, é toda poderosa, vai querer as nossas imagens, mas nós não somos egoístas, não. A gente cede as imagens, não. Não somos egoístas, não, né? A gente cede as imagens. O pessoal lá da Globo que pedia, nós temos as imagens exclusivas aqui da TV Ondas Play, também nossos amigos lá da Bandeira. Pode pedir que a gente passe essas imagens. Bom, dito isso, vamos falar, claro, do Campeonato Brasileiro, ou não. Ou, quem manda aqui são vocês. Chama o Tião Paz ou fala do Brasileirão? Não, o Paz. O Paz já ele ganhou. Ele ganhou. Aqui foi dois a um, William. Foi dois a um. Vem de lá. Sebastião Paz, dá o recado. Alô, alô. Boa tarde, Napoleão, equipe e amigos do programa Momento do Esporte. A gente começa o nosso recado de hoje informando que o racha no futebol carioca, pelos direitos de transmissão do Carioca de 2024, gerou mudanças em seus valores. O Flamengo teve seu valor aumentado para 21 milhões, enquanto o Fluminense vai receber 15 milhões. Vasco e Botafogo, que discordam do modelo da Fergie, negociaram seus jogos de acordo com a lei do mandante. Eles foram procurados por empresas especializadas em estudo do modelo comercial, que viabiliza o custo de transmissão em Pemperville, algo não previsto pela Brax Sports, empresa parceira da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Os dois clubes acreditam que não chegarão aos 9 milhões iniciais propostos pela Brax, empresa da Fergie. Esse valor que causou revolta a ambos, por, à época, ser metade do valor oferecido ao Flamengo. O Fluminense, que inicialmente resultou, cedeu no fim, mesmo recebendo bem menos que o Flamengo. Os outros oito clubes pequenos dividirão 16 milhões. E, meu amigo, por falar no Fluminense, o sistema defensivo do Fluminense, em 2023, já viveu altos e baixos. Nesse momento, o tripulou vem passando por um momento de turbulência. Nas últimas quatro partidas, o clube carioca levou nove gols. Abordando apenas esses confrontos, a média de gols sofridos pelo campeão carioca quase dobrou. No ano, o Fluminense entrou em campo 55 jogos e sofreu 50 gols. A média de 0,91 gols por jogo. Contando apenas os últimos quatro jogos, o clube da Laranjeira levou nove gols. A média subiu, então, para 2,25 gols sofridos por partido. Em Paris, encerrar, meu amigo, três recadinhos rápidos. O Botafogo liberou o meia de 23 anos de Evo Hernandes para a disputa dos Jogos Pan-Americanos pela seleção do Uruguai. O técnico Rogério Senne rebateu as comparações de sua saída do Flamengo com a de Jorge Sampaoli. Alegando que a diferença deles é que ele ganhou três títulos com o Flamengo e Jorge Sampaoli nenhum. E a lamentar o apagão que deu no Vasco na derrota de 4x1 para o Santos ontem na Vila Belmiro, interrompendo a sequência de bons resultados do Vascão em sua recuperação no Brasileirão. E por hoje é só, meu amigo, a gente fica por aqui desejando uma grande semana. A todos um fortíssimo abraço e que fiquem todos, na graça de Deus. Olha, pessoal, deixa eu falar de mais uma iniciativa muito bacana da Somar. A empresa é responsável pelas obras que eles estão transformando para melhorar a infraestrutura da cidade e a qualidade de vida das pessoas em Maricá. É o projeto Histórias que Somam, uma série de documentários apresentados por alguns antigos moradores de Maricá, que a partir de suas histórias mostra como a cidade mudou com o trabalho da Somar e da Prefeitura. Vale muito a pena assistir. Acesse nossas redes sociais. Valeu, valeu demais, obrigado Sebastião Paz, né? Garimpeiro da notícia, ele vai lá e tititi, 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 o cara fica papo, rapaz. 10 horas da noite, domingo, eu estou ligando para o Sebastião Paz e o cara, peraí, peraí, daqui a pouco, rapaz. E, pelo amor de Deus, não vai atrasar essas matérias, senão o William vai me dar um cascudo. E o William é arrabo, não manda cedo não para tudo o que acontece. Bom, vamos, eu estou agora a falar de futebol, vamos falar do Campeonato Brasileiro, tivemos surpresas, é, e alguns resultados dos jogos pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou no sábado, os seguintes jogos, joga aí na telinha da TV, um das pré, William, joga na telinha da TV, olha lá, tá lá, ó. Flamengo 1, Bahia 0, Fortaleza 1, Grêmio 1, São Paulo 2, Corinthians 1, de virada, Cuiabá 3, eu disse 3, 1, 2, 3, Fluminense 0, Internacional 0, Atlético Mineiro 2, e no domingo, Santos 4, Vasco 1, vou falar baixinho, Santos 4, Vasco 1, tem muitos amigos nossos vascarenos que não gostaram, não é? Cruzeiro 1, América de Minas também 1, Curitiba 2, Atlético Paraná S 0, e Bragantino de virada, rapaz, Bragantino 2, Palmeiras 1. Se liga, é, 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 e hoje, complementando a rodada, nós teremos no Engenhão, lá no Nilton Santos, às 20 horas, Botafogo e Goiás, Botafogo e Goiás, mas, olha, se acontecer algum acidente, que eu não acredito que venha acontecer, pô, se o Botafogo não ganhar do Goiás, meu amigo, aí o bicho pega, aí complica o campeonato, porque os que estavam longe do Botafogo, estão se achegando, ainda mais agora com a vitória também do Bragantino, Palmeiras que estava pertinho também, deu uma tropeçada, aí ficou todo mundo ali perto, né? Sim, verdade. Além da vitória do Curitiba em cima do Atlético Paranaense, qual o outro resultado que te surpreendeu? Ó, o que me surpreendeu foi a vitória do, do, em cima do Atlético Paranaense, do, do Curitiba, né? Sim, eu te falei, além, além da vitória do Curitiba, teve mais algum resultado que te surpreendeu? Que surpreendeu? Não, 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 do próprio Bragantino, do Bragantino em cima do Palmeiras. Foi 2 a 1. 2 a 1 de virada, porque o Palmeiras perdeu, o Palmeiras estava com o time reserva, mas o Palmeiras perdeu muitas oportunidades, o Palmeiras poderia ter que... E o Abel Ferreira foi muito criticado, né? Muito, a imprensa e a torcida caiu no pé dele, porque ele colocou o time nisso, quer dizer, ele praticamente perdeu a oportunidade de encostar no Botafogo, né? Se ele ganha, ele ia encostar no Botafogo, o Botafogo ia ter que se virar. Mas aí se perde pro Boca, né? Os enfrentadores. Meu amigo, tem que... É brincadeira, se correr o bicho pega, tem hora que você tem... O Fluminense optou também pela mesma coisa, aí também perdeu, ó. Pergunta a você, esse resultado do Cuiabá em cima do Fluminense, foi surpresa ou o Cuiabá já vinha aqui? O Cuiabá não ganhou, parece que oito ou nove jogos. Olha só, o Cuiabá está querendo ganhar um campeonato carioca. Rapaz, meteu três no Flamengo, meteu três no Fluminense, o que é? Se eu não me engano, no primeiro turno, eu também ganho do Vasco, se eu não me engano, eu estou tentando lembrar aqui, né? Então, acho que o único que... Campeão carioca. Só o Botafogo que ganhou. Muito bem. Então, as expectativas ficarão hoje. Fechamento da rodada com esse jogo muito esperado, sobretudo para o nosso colega lá de São Paulo. Todo mundo atento aí para o jogo. A Mígia 0-1 está desesperada. Vamos falar ao invés de falarmos do clube do seu coração. E eu começo falando, sabe de quem? Sabe de quem? Do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras. Bota aí, não vou nem botar o campeonato, vou falar logo do clube do seu coração, porque vai mudar, se o Botafogo ganhar vai ser uma classificação, se o Botafogo não ganhar vai ser outra, então não vou falar nem classificação. Vou falar logo do Fluminense, que está aí já o hino, está os clubes do Fluminense. E quem vai falar tudo do Fluminense aqui é ele, Marcos Salles, Marcos Salles, que derrota por essa, hein Marcos Salles? É, o Fluminense optou por jogar com o time misto, né? O time misto não, o time totalmente reserva. E acabou por isso sendo envolvido pela equipe do Cuiabá, ainda teve o Martinelli, que foi expulso, que teve o jogador a menos, e aí o time do Cuiabá conseguiu fazer ali os gols. É, o Fluminense chegou até a assustar, como nesse chute aí da intermediária, o chute da bola passou perto, né? E aí, o time do Cuiabá, aí já está mostrando o segundo cartão amarelo do Martinelli, mas teve um lanceante, está vendo? Entrou com o pé e deixou o braço, né? Entrou com o pé alto, deixou o braço. Então, um lance parecido com o lance lá do jogo do América, é quase... Foi o Martinelli, foi expulso já quase no final do primeiro tempo, né? Sim, sim, é verdade. E aí, né, o Fluminense começou a ser muito pressionado, né, com a saída do Martinelli, começou a ser muito mais pressionado. Esse time do Cuiabá é um bom time, cara. É um bom time. Ele andou perdendo alguns jogos aí, sem merecer. É verdade. Assim como o time do América, entendeu? Ele joga, você relembrou bem, aquele jogo América e Vasco, o Vasco ganhou, o Vasco do Ovo vai ser uns 3 a 1 com o América. No primeiro tempo. Não, os 3 era pouco, 4. Igual foi do Santos, só que o Santos teve a competência de botar a bola no Brasil, no América não. E o Cuiabá foi a mesma coisa ontem, né, abriu o placar, o time do Fluminense sentiu o gol, aí já não conseguiu mais jogar e começou a ser envolvido, mesmo porque, né, aquele negócio, bola pra você afastar a bola, quer fazer jogadinha de efeito, perda da grande área, nem sempre dá. O time titular já erra, imagina o reserva. É. Né, poderia, ele já tinha ter virado. Eu, na minha opinião, comentarista são vocês, a você, o Jerônimo, na minha opinião, acho que o Fernando Diniz, falam demais do Fernando Diniz, eu acho ele um técnico razoável, não acho que ele é um supra-sumo treinador, né, ele nunca ganhou nada assim, expressivo, né, tá na seleção brasileira, acho que tinha muitos outros treinadores que poderiam estar lá, comandando a seleção brasileira, mas isso é um problema, isso é o problema do, 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 do presidente da federação, nosso amigo, né, Valdo Rodrigues, então, agora, pô, ele jogou a responsabilidade pra cima dessa garotada, cara, um jogo aí que o Fluminense precisava ganhar, porque tá disputando o brasileiro, porque se, se sai fora da Libertadores, e aí, como é que fica? É, mas são, são opções, é aquele detalhe, cara, é a mesma coisa, vai pegar o índice, perde pro índice, entendeu? Porque agora, o Fluminense tá, a única partida de ir pra final, se por acaso, perde, pô, eventualmente, perde pro, pro Internacional, aí volta as atenções ainda, pro Campeonato Brasileiro, que ainda tem, alguns jogos pela frente, a Libertadores tem, três jogos pra chegar na final, três não, dois, porque se não me engano, na final é num jogo só, mas é um jogo só, então, dois jogos pra chegar na final, e tem tal título, então, eu acho que, de repente, é sério, nesse momento, eu acho que foi uma opção, o Diniz optar pelo time reserva, agora não importava, optar pelo time reserva, ainda tem mais o jogador expulso, e aí, o Carioca ainda teve outras oportunidades, esse gol aí, tinha impedimento, né, o barrio do Davidson, o dedo medido do David apareceu lá, no barrio, o dedo medido, foi impedimento, nem aqui na China, fala assim, entra no papo aí, isso aí não foi impedimento mesmo, eu não sei pra que serve o barro, afinal de contas, né, e, futebol é jogado, lambaria para os carros, não tem nada certo na Libertadores, acho que o Fernando Diniz, ao menos, tinha que colocar o time ministro, a estratégia dele, tava dando certo, ganhando, garimpando pontos no Campo Alto Brasileiro, e focado na Libertadores, essa vitória aí, pode ser um incômodo, pra Libertadores, acho que não, o Fluminense tá focado na Libertadores, o Internacional vem muito mal, perdeu novamente, e aí o Fluminense, botou um time misto também, tem que reconhecer, o Internacional botou um time misto também, e depois, faltando 10, 15 minutos, tentou colocar a turma toda, o Internacional também perdeu o gol pra caramba, também, perdeu muito, mas olha só, termina aí, o Internacional botou um time misto, o Fluminense optou por um time em retéria, porque o Fluminense, ele já viajou de longa, pra um estado, mas normalmente é muito, quem estava, tava 42 graus, exatamente, então, ia ser muito prejudicial, pro time que vai disputar, uma vaga na final da Libertadores, se conta aí, você, quanto maior, e a, mas o torcedor não quer saber disso, o torcedor não quer saber disso, o Fluminense treinou hoje de manhã, vai viajar na parte da tarde, amanhã faz um treino lá, no Rio Grande do Sul, pra na quarta-feira, enfrentar a equipe, do Internacional, o segundo jogo aí, da grande, semifinal da Libertadores, vamos então curtir o Fernando Diniz aí, vou falar dessa derrota do Fluminense, ver o que que o nobre Fernando Diniz, vai tentar explicar, a torcida do Fluminense não quer saber de nada, quer saber de vitória, vamos ver o que que o Fernando Diniz vai falar, bota a BT aí, William. Escorda um pouco, eu acho que enquanto estava 11 contra 11, o Fluminense tinha domínio da partida, tinha finalizado mais, tinha mais controle, não estava oferecendo nada, Cuiabá estava marcando alto, e levando vantagem quase todos os lances, do Cuiabá tentava nos marcar mais alto, a gente saiu a maioria das vezes, então o jogo, a expulsão, ela, ele referiu completamente no, no andamento do jogo, e no resultado do jogo, a gente jogando com o time, já todo mexido, depois com o jogador a menos, o calor que estava aqui, e alguns jogadores que estavam jogando, que teriam que ficar correndo distâncias muito longas, e o jogo ia ficar muito mais físico, a gente teve, resolveu também tirar, a estratégia que a gente montou, acabou que ela não, a gente não conseguiu, implementá-la com o jogador a menos, a gente teve que mudar jogadores, e mudar o jeito de jogar, e ainda assim a gente, até o gol do Cuiabá, o jogo estava, a gente não estava tendo muita chance, mas, estava, bastante controlado, a gente acabou falhando no primeiro gol, e tomamos o segundo gol de bola parada, e daí em diante, ainda ficou o jogo mais, controlado pelo Cuiabá, e, muito mais forte emocionalmente no jogo, e a gente não tinha muito mais força, para buscar o empate. Olha pessoal, deixa eu falar de mais uma iniciativa, muito bacana da Somar, a empresa responsável pelas obras, que estão transformando, para melhorar a infraestrutura da cidade, e a qualidade de vida, das pessoas em Maricá, é o projeto Histórias que Somam, uma série de documentários, apresentado por alguns antigos moradores, de Maricá, que a partir de suas histórias, mostra como a cidade mudou, com o trabalho da Somar e da Prefeitura, vale muito a pena assistir, acesse nossas redes sociais. É isso aí, Marquinho, fechando então o noticiário do Fluminense, você curtiu aí, a coletiva do Fernandiris, é para esse jogo, contra o Internacional, contra a Conchaguer, que foi expulso, que jogou contra o Cuiabá, exatamente, e a tendência é o burro, ou o barrié lateral, talvez, talvez, ele perca ali a, a paga de estipular, no miolo de Zácaro, não, depois daquelas duas chotadas, entendeu? Ele não foi bem no primeiro jogo, não, ele comprometeu, o Elenho Valência não fez o gol, que porra, até, até a vovó Filó, fazia aquele gol, ele ficou na cara do gol, ele deu assim, de bandeira, ele ficou todo enrolado, ela foi meu, a nação, a nação tricolor agradece, detalhe que os ingressos, todos esgotados, tanto da torcida do Internacional, quanto da torcida do Fluminense, teremos casa cheia, olha, eu vou falar uma coisa aqui para você, né, muitos anos, de rodagem, de esporte, né, cobertura de nove copas, e tal, já vi muitas libertadores, esse jogo é muito difícil, vai ser aquele jogo, do Sina tricolor, não pense que esse jogo com o Internacional, vai ser igual aquele jogo lá do Olímpia não, né, o Internacional em casa, joga bem, os caras mordem ali, já é o estilo deles mesmo, é verdade, é verdade, os caras não deixam, um é no cangote o tempo todo, cara, você viu como é que foi o jogo aqui no Rio? foi, foi, não deixou o Fluminense jogar, imagina lá como é que vai ser, vai ser um caldeirão, mas, na minha opinião, tecnicamente, o Fluminense tem um time melhor do que o Fluminense, não, concordo com você, só que é aquele detalhe, né, o Internacional vai... eles tem um goleador, que é o Enem Valencia, o Fluminense tem três, pô, é, agora é que... tem o Keno, tem o Kano, tem o Matador, ele pô, faz gol que você nem acredita, e ainda tem o... John Wilder, John Wilder, Kennedy, Kennedy, ele tem várias opções para o ataque, agora, eles não podem dar os vacíos que deu, é, o setor defensivo, como foi no primeiro jogo, o Fluminense anulando, as jogadas do Alam Patrik, o Twain em Valencia, tá com meio caminhão, andado para o sucesso do carro, você matou a charada, a cabeça pensante, no Internacional, chama-se Alam Patrik, joga pra caramba, ele joga, bate falta, deixa o colega na cara do gol, né, e pô, chute de fora da área, ele é muito perigoso, né, aquele menino também, aquele crioto, até que ele trouxe... Maurício, Maurício, rapaz, muito bom jogador também, muito bom jogador, Internacional tem um timezinho bom, eu acho que não tem peça de reposição, o Fluminense tem peça de reposição, verdade, né, de repente, numa mexida do, numa mexida do, do Fernando Diniz, ele possa conseguir um bom resultado, né, o diretor já tá falando aqui, pô, chega de fora, calma, diretor, Fluminense é libertadores, é o Rio, é o Rio da libertadores do Fluminense, o nosso representante, né, é verdade, tô certo ou errado? É verdade, é verdade, a final vai ser no Maracanã, o Fluminense, a grande final, Maracanã já tá sendo preparado, viu, está sendo preparado, botar aquele tapete, o Fluminense e o adversário, que eu não quero saber quem é, bom, saindo do Fluminense, vamos falar, sabe de quem, sabe de quem, vou falar baixinho até, do machão da gama, o gigante da colina, ok, bota o escudo do Vasco aí, o Rio do Vasco, que que é isso, que que é isso, minha gente, tipo, ô Marquinhos, com todo respeito, você não esperava, um sapeca e agra desse não, né, fala do machão da gama aí, é, Municir Ramalho, enquanto tu fala, Municir Ramalho, enquanto tu fala, o Ilhan não vai nem perder tempo, já vai botar aí, Municir Ramalho, a bola, a bola pune, a bola pune, é verdade, os 30 primeiros minutos do jogo, o Vasco passou, sabe, se você parar pra ver, teve, aí, antes do pênalti, foram, acho que 7, os escanteios assim, seguidos, oito, oito escanteios seguidos, mas, teve esse lance do pênalti, aqui o Pumita, não sei pra que, que o Pumita vai, passar perto do cara, olha o Daronco aí, o Daronco, o Daronco, semana passada, tava aqui no Rio de Janeiro, a gente almoçou lá, numa churrascaria, perto ali do Cartete, eu vou falar o nome aqui, mas, a churrascaria é boa, quando eu chego o Daronco sentado, o grande Daronco, que fortão, né meu irmão, mexe com ele, mexe, o Daronco, meu amigo, o Daronco tá deixando, olha, olha a arrancada desse moleque aí, cara, que aí rolou, o PbG, o P7 fez o gol, o sétimo gol em nove jogos, tá, 30 minutos de jogo, e aí, o jogo tava aparelho, né, até então tava aparelho, mas aí o Vasco toma o segundo gol, numa bola parada, e, a partir daí, o time desmonta, porque tomou o terceiro gol, numa falha do Zé, Zé Gabriel, que deixa a bola de capulir, ó, desviou no primeiro pau, o Dodô, e aí o cara no segundo pau, completou 45, com 47 de bastão, 46 para 47 de bastão, agora, eu vou falar a coisa pra você, né, pô, aconteceram coisas do arco da velha, nesse jogo aí, pô, o Léo, que pra mim, um dos melhores zagueiros, deu uma pichotada, verdade, e ele teve uma recuperação surpreendente, que ele não deixou que saísse o gol, ele pichou, o cara tomou a bola dele, e é na cara do gol, só o gol escancarado, o rapaz, ele entrou e com o biquinho, mas depois que eu entrei, mas ele conseguiu se recuperar a tempo, o Zé Gabriel, que perdeu a bola, não conseguiu, tanto que depois ele voltou, tentou dar o carrinho, e não achou o adversário, né, e o Santos continuou, na pressão, né, depois teve, é, todo aquele embrólio lá, da jogadinha aí, desse rapazinho aí, que tava, que jogou muito, né, ele fez a diferença, esse cara aí, o Marcos, ele, aquele menino, o Marcos, o Marcos, o moleque é demais, cara, e ele é goleador, ele é venenado, ele fez três, mas valer dois, agora, segundo uma especialista em arbitragem, né, o lance, o lance que gerou esse, tudo aí, o lance que gerou, isso aí que ele fez, segundo a, eu vou falar uma coisa pra você aqui, que ninguém nos ouça, o Willer, o Willer colocou de propósito, ele nem botar, na edição, ele não ia botar isso aí não, ele falou, vou, vou mexer com o Marquinhos, tu tá mexendo com o Marquinhos, tá mexendo com o meu deputado também, rapaz, Renato Machado, e com o secretário, o secretário de Spons, tá na bronca aí, eu vou, eu vou ligar lá com a América, eu vou ligar com a América, que deu as aulas pro Maidano, pra jogadores do Vasco, pra esse tipo de jogada aí, tem um detalhe também, cara, que eu ia falar pra você, tá, a gente tava até começando lá nos camarins, seguinte, isso aí foi uma grande estratégia do Soteldo, cara, que o Vasco tava pressionando, né, Jaronio, tava pressionando, o Soteldo fez essa parada aí, que, estabilizou, esfriou, esfriou o Vasco, né, aí, mas, pô, futebol é uma coisa chamada também inteligência, né, precisa ser inteligente, o Medel, que é o capitão da equipe, jogador experiente, jogador de seleção brasileira, acabou sendo expulso lá, pô, o cara já tinha feito a foto, tinha recebido o cartão amarelo, o Piton foi lá, pô, olha ele como capitão, ia lá tirar o Piton, né, ó, o Piton, vai pra lá, a gente resolve depois, aqui, durante o jogo, a situação, não, foi querer brigar, tal, outra coisa, esse daronca aí, não tá com nada, esse camarada, por quê? Quanto jogador do, 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 do Santos entrarem em campo? Hoje. E ele deu o cartão pra quanto? Só deu pra um. Certo? Então, também, agora, eu vou, sabe o que que o, que o, que o, tava lembrando aqui, rapaz, nessa, nessa jogada do, 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 do quarto gol, ó, uma pintura, já era pra ter saído no contra-ataque rápido, do Santos, né, o menino recuperou a bola do lado esquerdo, né, o Vasco todo aberto, que saiu da tentativa, como diria o, o pessoal lá do Nordeste, doidivanamente, querendo fazer o gol, e se desarrubou atrás, aí, cara, o cara rouba a bola, domina a bola, cara, me lembrou na Copa de 70, aquele tapa que o Pelé deu, assim, o Carlos Alberto, e tum, lembra? cara, foi igualzinho, né, o cara dominou, e ó, deu com nojo, faz, soltou o pé, cara, quer dizer, o Carlos Alberto Torres, tava mais, tava antes, tava antes, bem antes, o Pelé também, tava na meia luta, ele já foi dentro da galidade, mas, pô, teve assim, uma pequena semelhora, não teve? Sim, teve, teve, foi um bolaço, né, cara, foi um bolaço, não, olha só, vamos lá, o Vasco jogou bem, o primeiro tempo, até tomar o segundo gol, quando tomou o segundo gol, e passou a errar tudo, no segundo tempo, quando tava tentando, né, se ajeitar, respirar, entraram na pilha do Soteu, e aí, aquilo ali foi pau mandado, aquilo ali foi pau mandado, agora, o Vasco tem que levar em consideração, que deu sorte, que esse resultado aí, com o Santos, era pra ter sido na jogada, na jogada anterior, contra o América, bota então aí, o nosso querido treinador, que não vai tirar o brilho dele, de maneira nenhuma, mesmo sendo uma goleada, o torcedor Vascaíno, sabe que os jogos são difíceis, principalmente, quem tá lá de baixo, os concorrentes, eles entram pra rachar, meu irmão, então é o seguinte, foi um resultado atípico, isso aí, não vai tirar o brilho nunca, nem do jogador, do Vasco, tampouco, do treinador Ramon Dias, que deu uma cara nova, esse tipo, bota o Ramon Dias aí, pra explicar, o que aconteceu com o time, meu querido William. Eu acho que nós, por aí, no primeiro tempo, disputamos um bom primeiro tempo, eu acho que os dois equipos, houve um controle, que se atacavam, e se defendiam os dois, e foi uma situação, muito desafortunada para nós, o penal, porque aí se abriu o partido, e tivemos que arriesgar, muito mais no ataque, que não tivemos tão prolijo, mas eu me sinto orgulhoso do equipe, do grupo, do tudo o que estamos fazendo, porque nos últimos quatro partidos, ganamos três, perdemos um, e em nenhum lado, dissemos, que nós vamos ganhar todos os partidos que jogamos, isso é uma luta constante até o final, vamos seguir luchando, vamos seguir peleando até o final, queda muito tempo, mas sim vamos ter que corrigir alguns errores que cometimos, que não temos que cometer, e lamento também a expulsão de Medel, porque é um jogador importante para nós, e desafortunada foi uma acção dos dois grupos, onde estão peleando coisas importantes, e por aí a reação não foi boa de parte de todos, nem de Santos, nem de nós, assim que esperemos que não voltem a acontecer, mas vamos seguir competindo, não estamos derrotados, ao contrário, estamos orgulhosos do equipe, da gente que nos acompanha, e vamos seguir peleando, temos as portas tão abertas para seguir peleando, temos muito coragem, muitas ganas de seguir, muito entusiasmo, a gente nos acompanha, vamos jogar de local, na nossa cancha, assim que vamos seguir peleando, isto já começa, não tem que desanimar, porque uma derrota não pode borrar todos os bons que fizemos, porque quando chegamos estávamos últimos, estávamos últimos, já estávamos quase descendidos, e agora estamos peleando e seguimos sendo, ninguém disse que já estávamos salvos, não, ao contrário, tem que seguir peleando, mas estou muito orgulhoso dos jogadores, do clube, de tudo, assim que, seguramente vamos a pelear até o final. Olha pessoal, deixa eu falar de mais uma iniciativa muito bacana da Somar, a empresa responsável pelas obras que estão transformando para melhorar a infraestrutura da cidade e a qualidade de vida das pessoas de Maricá. É o projeto Histórias que Somam, uma série de documentários apresentados por alguns antigos moradores de Maricá, que a partir de suas histórias mostra como a cidade mudou com o trabalho da Somar e da Prefeitura. Vale muito a pena assistir, acesse nossas redes sociais. É, meu querido Marcos Sá, é, o bicho está pegando, meu irmão, olha aqui, o Vasco volta a jogar contra o São Paulo, sábado, sábado, 18h30, e eu já vou antecipar aqui os meus amigos vascaínos, não fiquem tristes, não, não fiquem tristes, não, porque o Vasco contra o São Paulo, São Paulo é freguinha de caderno, a gente estava lembrando aqui, né, Januí? Os episódios de Vasco e São Paulo, eu fiz, o Vasco foi campeão brasileiro em cima do São Paulo no Morubi, cruzamento do Vig, eu estava com a delegação do Vasco, era o Lopes, o Rosa, o Nelcio Rosa, né, pô, e eu estava lá, nós fomos, o Vasco ficou em Águas de Lidoia, sim, teve uma pré-temporada frio danado, eu estava lá com o jornalista da delegação na época, fomos para São Paulo, a torcida, a imprensa paulista, ah, é só, o Vasco foi lá e pô, os carros vêm que cruzou, o Soros, pá, com o Azef, o Vasco campeão. Em 92, estou lembrando aqui para tranquilizar o torcedor vascaíno, em 92, o Flamengo, o regulamento era diferente, classificavam-se os oito primeiros colocados, né, o Flamengo estava pau a pau com o São Paulo, só que o São Paulo tinha mais saldo de gol, então se o São Paulo ganhasse, o Flamengo ganhasse, entrava o São Paulo, né, o Vasco só meteu 4, a torcida do Vasco ficou uma arara, porque o Vasco deu a classificação para o Flamengo, o Flamengo acabou sendo campeão, então, o São Paulo pode vir com Maradona, que já morreu, pode vir com quem, vai perder, vai perder para o Vasco, não é isso? Exatamente, e o detalhe que hoje o Vasco é Botafogo, porque se o Goiás empatar, se o Goiás empatar, o Vasco não volta, na zona de abaixamento. Muito bem, vamos sair do Vasco e falar agora, sabe de quem, sabe de quem, William? Do mais querido do Brasil, Aleluia! Aquele assunto mal é do Jorge Sampaoli, acabou, a semana mais tranquila, os jogadores mais leves, e mais um detalhe, o Jerônimo vai dar o noticiário, o Marquinhos vai comentar, mas um detalhe que eu queria falar aqui para você, meu amigo, minha amiga, nação rubro-negra. Cara, a gente sentiu jogadores leves, o Everton Ribeiro jogou para Dedéu, eu vi mais ou menos 80% do Everton Ribeiro que a gente está acostumado a ver. O que aconteceu assim de uma hora para a outra, o Jerônimo? Eu que fiz o comentário desse jogo aí, nós vimos um Flamengo alegre em campo, o Mário Jorge foi muito bem, deixou os jogadores à vontade, sem aquele jogo posicional chato e ultrapassado, foi um jogo funcional, o Everton Ribeiro comandou o meio de campo do Flamengo juntamente com o Gerson que foi muito bem. Aquela jogadinha ali do lado esquerdo com o Wesley passando pelo meio, o Everton metendo no buraco, funcionou umas quatro vezes, o Flamengo já tinha essa jogada, você já está curtindo aí os melhores momentos. Eu só acho que o Wesley, é um bom jogador, jogador promissor, mas o Matheusinho tem que ser titular. Não, vai ser titular porque o Jorge, ele conhece bem, esses moleques tudo passaram nas mãos dele. E o Pulgar jogou muito também, bateu duas faltas com maestrias, duas bolas foram na traga. Mas olha, isso não foi por acaso não. Não, ele já vem treinar. Ele treina exaustivamente, cobrando, então o cara tem que treinar, né, o Vá? O que está nesse papo aí? E o Pulgar, o detalhe é o seguinte, ele chegou no Flamengo e ficou um bom tempo fora, até que ele achou ali o seu posicionamento. Ele veio ali, ele estava fora de forma. E ele achou o seu posicionamento ali como primeiro volante na frente das áreas do Flamengo. Esse aí o óbito acabou dando, ia dar pênalti, mas foi fora da área. Não, porque foi, a falta foi até antes, foi até antes. É que ele, quando ele dá a passada depois da falta, o pé dele vai em cima da risca, mas ela risca, né? Pisa na risca. Então dá a impressão que foi pênalti, mas foi fora da área. E o Flamengo, por muito pouco, não fez gol, essa batida de volta do Pulgar, a bola explodiu no travessão. Foram duas bolas atrás. As duas, em combinação dele, e o Flamengo fez um grande jogo, o Bahia valorizou, valorizou bastante a vitória do Flamengo, e teve oportunidade também. A atrapalhada do Bahia. Pô, é brincadeira, né? Essa atrapalhada aí, os caras queriam que o jogador do Flamengo queria que fosse... Queriam que expulsão. Mas não era pra expulsão. Então, porque ele não estava indo direcionando o gol, ele estava indo pra... Mas era o último homem. Não, mas ele não estava indo na direção não. Primeiro, o Gerson não tinha bola totalmente dominada, ele ainda estava tentando domínio e ele não foi em direção ao gol, ele foi em direção à gente fundo. Aí na falta ele quase... Esse lance aí que o Rogério Ceni... Só esse lance que o Rogério Ceni comentou. Ele falou que o Flamengo mereceu ganhar. Teve mal, que o Flamengo mereceu ganhar. Um azar não foi pouco. É. O Flamengo mereceu ganhar. Ele só lamentou esse lance aí que na opinião dele também... Aqui é democracia, cada um tem a sua opinião. Eu acho que... Acertou. Eu acho que ele não ia assim no meio do gol, não. Ali haveria tempo de alguém vir, né? Ou então até errar o chute com a chiqueira. Porque a bola estava do lado direito, ele ia ter que ajeitar. A bola estava quicando aqui assim. Isso. Ainda ia... Ele ia ter que ajeitar. Exatamente. Mas agora o pênalti existiu. O pênalti foi claro, né? O pênalti realmente existiu. Mais uma vez o Gilberto vacilando e cometendo um pênalti infantil ali. E o Pedro que não jogou nada, né? Fez o golzinho dele aí. Mas se mexeu pra caramba. Sim, o meu gol. Se mexeu, se movimentou. Era outro do Pedro. Nem a sombra do Pedro. Eu defendo um pouquinho o Pedro. Sabe por quê? Eu acho que deixar ele um bom tempo no banco e essa quantidade de tempo que ele foi, ele acabou perdendo o ritmo do jogo e também a parte difícil. Eu acho isso. Eu tenho essa leve impressão. Eu já já vou chamar o Jorge. Jorge que eu estou falando é o Mário Jorge. Pelo amor de Deus. Não, não faça isso. Não, mil vezes não. É o Mário Jorge. Eu falei só de propósito mesmo. Calma, Geraldo. De acordo com eu vou chamar o Mário Jorge, né? Que eu acho que aos poucos vai começar a arrumar até que chegue o treinador. Tomara que seja o Tite. Se não for o Tite bem ouro. Eu quero saber o seguinte. O que está acontecendo com o Flamengo? Está sempre tendo jogador com problema muscular. O Pedro bateu o pênalti e sentiu novamente. O Arrascaeta já não entrou porque sentiu. O que está acontecendo, o Mário Jorge? Você que mantém contato 24 horas com o Thiago. Então, a questão do Arrascaeta não sentiu. Só que como ele queimou uma etapa para disputar a final e foi para o sacrifício, ele teve que finalizar essa etapa para voltar para o Flamengo. Não sentiu. Está vendo aí, Guilherme? Guilherme Flasueiro que assiste o nosso programa também. Beijo para o Guilherme. Nosso querido Flasueiro. Ele estava falando que... Não, não, não procede. Não procede. Arrascaeta provavelmente volte aí contra o Corinthians. Isso que é importante demais, pô. O jogo que o Flamengo não pode sequer vencer a empate. E o Pedro já é a segunda vez que ele se confunde e bateu no pênalti. É inacreditável. O doutor Tanuri tem que vir a público para dar explicações também. O que está acontecendo? O Arrascaeta já foi resolvido? Já. Não, já foi. Já foi. Isso aí está salado. Vamos curtir, então, o técnico interino Mário Jorge, que infelizmente tem o Jorge também. Bota aí a matéria, meu querido William. A receptividade foi muito boa, né? A gente já teve um contato anterior, então, durante a semana, quando eu estou na base, no Sub-20, eu também tenho acesso direto, então eu encontro com eles diariamente quando eu subo. Foi muito legal essa recepção nesse momento. Passaram por um momento difícil, né? De derrota na Copa do Brasil. O empate não foi suficiente para a gente conseguir o título. mas essa relação de cumprimentar um atleta ou um profissional que está saindo do campo é porque ninguém gosta de ser substituído. Então, o momento de carinho ali é mútuo, né? Tanto eu para com eles e eles comigo também. Então, é uma característica minha, eu tento fazer isso sempre, eu faço isso na base sempre, porque eu sei que o cara que está saindo não está muito feliz. Então, eu já tento quebrar um pouco isso ali nesse momento com um abraço e com um carinho. Com relação ao jogo, eu acho que a gente teve uma condição bacana de controle de bola, de circulação, mas a gente poderia ter aproveitado um pouquinho melhor para terminar a jogada, tanto pelo lado quanto com algumas finalizações de média e de longa distância. O nosso preenchimento diário não foi legal, a gente agnosticou isso no primeiro tempo, passou um vídeo ali dentro do vestiário, mas agora a gente tem possivelmente uma semana de trabalho para poder corrigir isso. Olha, eu gostei demais, cara, da entrevista do Mário Jorge, deu um show de humildade e conhecimento acima de tudo, né, Jelon? Com certeza, com certeza. E o repórter também que foi perguntar ao Rogério Sennes comparando aí do São Paulo. Nem entrar nesse assunto é desnecessário, cara. Porra, meu irmão, os caras fazem cada pergunta, eu vou perguntar esse pão, meu irmão, peraí, cara, eu ganhei três títulos do Flamengo, o cara não ganhou nada. Mário, o Mário, sem comentar, Bacos, fala uma coisa, Bacos, gostou do novo, Flamengo, o Flamengo, eu acho que o Mário Jorge, vai dar um jeito. O ambiente mudou, aquela nuvem nele, que parava sobre o elenco, parece que dissipou, e a tendência agora, eu faria o seguinte, cara, eu deixaria o Mário Jorge. Eu também, não, vamos ver, vamos ver, vamos ver que bicho que vai dar. Uma coisa é certa, deixa eu falar para vocês aqui, a gente que está nisso há muito tempo, então, o torcedor brasileiro, a imprensa brasileira, quer comparar os métodos utilizados na Europa, com os métodos daqui, não pode comparar, o São Paulo não fala com ninguém, porque lá na Europa, não tem satisfação não, amigo, nem cumprimenta jogador, lá é assim, aqui não, aqui jogador todo paparicado, lá na Europa não tem isso, amigo, o treinador chega, eu comecei com o Falcão, com outros jogadores de nome, então não tem essa parada não, tá, na Europa é diferente, então, mas que o São Paulo errou, errou, pelo menos tinha que conversar um pouquinho com os jogadores, porque aqui, aqui o negócio é diferente. Vamos falar do Botafogo então? Dá tempo de falar do Botafogo, não poderia, o Botafogo não é hoje, cara, lita todo mundo, o Marcos Salles está aqui, hábito, para que o Botafogo jogue logo, tu sabe por quê, tu já estava ligando para cá, não estava no Botafogo não? Ah, meu irmão, e aí meu irmão, Botafogo e Goiás hoje, fechando a 25ª rodada, e aí? Engenhão, 20 horas, você do Botafogo, os votos e o Inésio foram colocados à disposição, no sábado, durante o treino, um volume muito grande de torcedores, 20 mil torcedores lá, no Engenhão, acompanhando o treino, e aí, o time do Botafogo tem tudo para poder, conquistar uma importante vitória, porque faz com que o Botafogo volte a vencer, o Botafogo vende 3 derrotas consecutivas, e com isso, diminuiu a margem de pontos que tinha, para o Palmeiras, que na época era o segundo colocado, de 13 pontos, para 6 pontos, hoje em relação ao Bralentino, que é o vice, o vice colocado no tabelo de certificação. O diretor está falando aí, bora, fecha, 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 calma, rapaz, o nosso prefeito está vendo, calma, o secretário, é, calma, olha que difícil coisa, meu amigo, o Botafogo, ganha esse jogo, ganha, ganha, qual o teu placar então? Aposto nos 3 a 0 hoje, e aí, rapaz, e você? 1 a 0 Goiás, e olha lá, aí, aí, aí William, o cara está querendo ser capaz, cuidado aí meu irmão, pô, vê lá o que tu está falando, olha aqui, tempo é dinheiro, estamos em cima do laço, estamos colocando um ponto final, no momento do esporte, Marquinhos, sexta-feira, sim o porte, vamos aí juntos, julgando aí o jogo de final de semana, tudo que acontece no esporte, no Brasil do mundo, Jerônimo, estamos juntos, quero só ver sexta-feira, o que que tu vai falar, 3 a 0 Botafogo, tu falou que vai ser 1 a 0, 2 a 0, vamos ver, vocês gostaram? TV Undas Play aqui, você vê o que você quer ver meu irmão, e olha, não me abandona não, vai lá no nosso canal de Youtube, faz a tua inscrição, dá o teu joinha, porque eu preciso de você, tá? Beijo, sexta-feira tem mais, 1 e meia da tarde aqui, hein? Você acabou de curtir, Momento do Esporte, com ele, o Imperador, Napoleão Nascimento, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua audiência.